Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa, gente! É como se fosse um bolinho de batata recheado de presunto e queijo no formato de uma batata pra você fazer e vender aí no seu negócio, na sua lanchonete, no seu delivery, aí no seu faça e venda. Então vamos ver os ingredientes que nós vamos utilizar pra essa receita. Música Então aproximei a câmera aqui pra vocês verem melhor. Nós vamos misturar a batata amassada com a mussarela ralada. Aqui vocês podem utilizar também outro queijo, tá? Se vocês quiserem. Pode ser parmesão ralado, fica ainda mais gostoso. Então aqui a gente vai começar a misturar. Vamos acrescentar a salsinha. O sal A pimenta do reino que pode ser a gosto Você pode utilizar outra pimenta também, tá, gente? Você pode utilizar orégano, o tempero que você quiser aqui. Pimenta calabresa. Então aqui nós vamos misturar A batata com o queijo e os temperos. Pessoal, um detalhe muito importante, essa batata, ela tem que estar fria, tá? Batata amassada tem que estar fria, senão vai derreter o queijo e também não vai modelar. E uma dica, como a batata inglesa, que é a batata lavada, ela já tem muita água, pode cozinhar ela no vapor pra ficar mais sequinha. Então, ó, aqui nós já fizemos a massa. Pessoal, aqui eu não estou usando luva, porque não é pra vender, tá? Vou fazer pro pessoal aqui de casa e estou ensinando vocês. Então se você for fazer pro face-venda, obviamente, você tem que usar uma luva aí. A ideia desse bolinho é um bolinho grande, tá? Pra ela ficar num formato de batata mesmo. Então você vai pegar aqui um tanto. Ó, peguei uma bola mais ou menos desse tamanho aqui, ó, pra vocês terem uma noção, uma ideia. Se vocês quiserem fazer menor, pode fazer, mas a ideia é fazê-la grande pra ela ficar num formato de batata mesmo. Fica bem legal, tá? Então aqui você dá uma amassadinha, ó. Se você ver que tá grudando muito, você pode passar um pouco de óleo nas mãos, tá? Pra não grudar. Nós vamos pegar uma fatia de presunto. Se você ver que o seu presunto tá muito fininho, você pode colocar duas fatias, tá? Aqui eu tô sentindo o meu muito fininho, então eu vou colocar duas. E uma fatia de mussarela. Como a de mussarela tá um pouco mais grossinha e já tem mussarela na massa, eu vou colocar só uma, tá? Então nós vamos fechar como se fosse uma cartinha aqui, ó, tá? Dobrou aqui, agora vamos dobrar aqui. Beleza, pessoal? Então vai ficar assim, ó, não tem segredo, tá? Então com aquela massa que a gente já pegou aqui da batata, nós vamos colocar o nosso recheio no meio. Certo? Dá uma apertadinha aqui pra encaixar bem o recheio. Você vai ver com mais um pouquinho de massa em cima, só pra ajudar a fechar. E vamos fechar esse salgado. Ó, e você vai fechando e colocando o formato de uma batata mesmo, tá? Ó, vai fechando assim, vai modelando. E você vai deixando no formato de uma batata, olha que legal, pessoal. Tá vendo? Fecha. Pronto, ó. Está pronta a nossa batata napolitana. Então vou deixar separadinho aqui e vamos lá fazer mais uma, que é pra vocês pegarem bem direitinho aí. Gente, essa aqui é uma refeição, tá? Essa batata, ela é bem grande. Então dá pra você colocar um preço bem legal aí no seu estabelecimento. E ela é muito gostosa, fica extremamente saboroso. Então façam em casa pra vocês provarem. E pra vocês colocarem no face-venda de vocês. Então aqui fiz a bolinha, achatei um pouco. Vou colocar o recheio. Dobrar igual uma cartinha, dobra aqui no meio. Depois dobra de novo aqui. Vou pegar a minha massa, colocar o recheio. Vou dar uma apertadinha pra encaixar bem o presunto e o queijo. Vem com mais um pouquinho de massa em cima, que é pra ajudar a fechar. E vai fechando aí. Aqui nesse recheio, você pode colocar outros recheios também. Não precisa ser presunto e queijo, tá bom? Vocês podem fazer de frango, de bacon, de calabresa, de camarão, tá pessoal? O recheio vocês podem inovar aí, fazer da forma com que vocês quiserem. Olha que lindo. Então pessoal, eu já terminei aqui as batatas, tá? Todas no formato de batata, ó. Então agora nós vamos colocar no congelador e deixar por no mínimo meia hora. Pra ela dar uma firmada, tá? Pode ver, ó, que a massa ela é bem molenga, ó. Ela é bem molinha e é um pouco difícil trabalhar com ela. Então a gente vai colocar no congelador pra firmar. Vamos deixar meia hora no congelador. Gente, eu já tirei as batatas do congelador. Elas já estão firmes, ó, pra poder empanar. Elas tem que ficar assim, bem firminha, tá? Não podem ficar desmanchando e nem muito mole. Então agora nós vamos colocar na farinha e no ovo pra poder empanar. Então nós vamos passar primeiro na farinha de trigo. Depois vamos passar no ovo. E por último na farinha de rosca. Esse processo de empanamento tem que ser muito bem feito, tá pessoal? Porque por ela ter bastante queijo, o queijo vai borbulhar lá dentro. E pra não estourar as nossas batatas, tá bom? Eu estou utilizando aquela farinha de rosca já temperada do mercado. Mas você pode utilizar qualquer uma, a caseira que você faz. Ou até mesmo a farinha panko, que fica melhor ainda, fica mais crocante. Olha que bacana, gente. Fica uma batata certinho. Sempre dá uma apertada, que é pra fixar bem o empanamento, tá? Então pessoal, pra fritura o ideal é a 165 graus ou 170. Mas pra você que não tem termômetro, faça o teste da colher. Colocou a colher, ela começou a borbulhar, você já pode colocar as batatas. Não precisam ficar muito tempo na fritura, porque não tem nada cru aqui, tá bom? As batatas já estão cozidas. Então a gente vai só derreter o queijo e deixar ele crocante e dourado. Então não fique mexendo muito também, porque como é uma massa sensível, né? Bem mole, porque é batata. Então você não vai ficar mexendo muito. Coloca e deixa até dourar. Quando dourar um lado, você vira pra dourar o outro lado. Então eu já tirei a primeira batata do fogo. Olha como está bonita, gente. É uma delícia. E aí, gostaram da receita? Se vocês gostaram, deixa seu comentário aqui nesse vídeo. Também deixa seu like e se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal Empresária das Ruas. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.